O secretário de cultura e turismo da prefeitura de Piuí, Tiago Santos, disse ao Jornal da Onda que Piuí pode receber cerca de 400 mil reais por meio do ICMS cultural e turístico. A gente já vem com, por exemplo, o ICMS turismo teve a primeira habilitação da sua história no ano de 2021 com 9.25. 2022 repetiu essa nota 9.25 e 2023, que é essa nota que a gente está falando hoje, repetiu também 9.25. Então, a gente está com a habilitação de 9.25 do ICMS turismo, é referente ao ano de 2023, no ano passado, porque o Estado tem até a metade desse ano para conferir toda a documentação que a gente viu e dar a nota. Então, referente ao ano de 2023, o município está habilitado com 9.25 e começa a receber esse recurso a partir de janeiro de 2025. E no ICMS patrimônio cultural, nós tivemos recordes de nota a partir de 2021. Em 2021, a gente teve 14 pontos, em 2022, a gente teve 15.20 e em 2023, 15.16. Então, isso é muito bacana, porque é recurso. O recurso do ICMS, a secretaria faz eventos, cuida do patrimônio cultural, no ICMS turístico, investe em turismo, investe em sinalização turística, em folder de marketing turístico. Então, é um dinheiro que não onera os cofres públicos, porque o ICMS, se você não conquista ele, ele vai para outra cidade. Porque como que funciona? É o imposto sobre circulação de bens e serviços. Esse imposto, ele vai para o Estado de Minas Gerais. E aí, o Estado de Minas Gerais devolve o valor desse imposto com os critérios. Essa é uma lei chamada Lei Robin Hood. Então, ele devolve, mas tem os critérios para ser devolvidos. E se o município não habilita no ICMS, ele fica sem receber esse valor. Então, a gente está falando, João Vitor, de um montante aproximado de R$ 400 mil. É uma estimativa que a gente fez de acordo com os valores recebidos esse ano. Então, uma estimativa de R$ 170 mil para o turismo e R$ 230 mil para a cultura. Então, R$ 400 mil que o município de Pivio vai estar apto a receber no ano de 2025. Esse valor é creditado em 12 parcelas. A parcela vem todos os meses, junto com as demais pastas que recebem ICMS.